Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estou eu aqui, a laudo de Maria de Fátima Miranda, toda enrolada no Facebook, seja bem-vinda. X-9, obrigada. Ela promete que hoje vai falar no microfone, né? Ah, sim, muita paz, que Jesus nos guarde. O pessoal que ouviu sua voz, Miranda. A minha esquerda, Carlos Alberto Ferreira. Muita paz, também enrolada aqui no Facebook, esperando socorro. A gente tem que dar um curso de Facebook. O João Nogueira, socorre aqui o irmão. Ele disse que está maravilhado com o Facebook, né? Ele que não tinha lido ainda. Ele agora não quer outra vida. Ajuda aqui, João Nogueira, bota ele no Facebook para ele compartilhar. Vamos lá, vamos compartilhar aqui, eu vou compartilhar aqui também. Maria de Fátima Miranda está tentando compartilhar o programa até o final, até as duas horas ela deve conseguir, mas eu vou ajudar, daqui a pouquinho eu ajudo a ela. João Nogueira, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Paz a todos. Paz a todos. Nosso Pablo está aqui na técnica, o Caio já botou as câmeras ali, você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook, também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, rádio rádio rio de janeiro.am.br, disse que o nosso diretor botou uma câmera aqui que ele falou que é uma das melhores do mundo, então dá para ver todo mundo bem. Pena que ninguém passou pela maquiagem, né? O problema é esse. Vai ver os detalhes muito de perto. Fora da caridade, não há salvação. Acessem o nosso site da Rádio Rio de Janeiro, acessem também pelo Facebook, ligue para a gente, a Xelinha já está lá, aposta, 3386, 1400, tem que botar uma câmera lá na Xelinha também, né? Ela não está gostando da ideia, não. Vamos botar uma câmera lá para vocês poderem visualizar a Xelinha também. Então ligue para ela, 3386, 1400. Você que acompanha a gente pelo seu radinho de pilha, nos 1400 AM, um grande abraço para vocês. Pathy Figueiredo, estamos aqui em oração por você, muita força, muita luz. Sofia, Sofia Mayer também, Luiz Felipe Coelho, tanta gente aí, a nossa Cristal Rangel, querida amiga. Estou com saudade, hein? Tem que voltar ativa. Enfim, são muitos e muitos ouvintes nossos amigos, né? Nós hoje temos a alegria, né, Miranda? Eu e Miranda, agora o Carlos Alberto está entrando, o João também está nessa. Nós temos uma relação com os nossos ouvintes muito diferente. Os nossos ouvintes, eles têm acesso a todos nós. Eles sabem que podem vir aqui, eles sabem que podem entrar em contato conosco pelo Facebook. E, ao longo desse tempo, a gente tem desenvolvido amizades muito bonitas com muitas pessoas. Como se fossem da nossa família. Verdade. Não é Maria de Fátima, Miranda? Sim, até o Raul. Até o Raul. Fala do Raul, meu, Miranda. A gente fez uma publicação, deixa eu ver de quem é aqui. Acho que é do nosso ouvinte Francis, né? Quem é o Raul, Miranda? Raul é o cão ouvinte. É o cão ouvinte. Acreditem. Ele senta na cadeira do Francis e fica ouvindo a rádio. Tem fotos lá no Facebook da Miranda, no meu, a gente botou. Ele simplesmente, ele presta uma atenção incrível aos programas, né? Ele pode até não decodificar a mensagem falada, mas a vibração ele alcança. Com certeza, com certeza. Então, é essa alegria que a Rádio Rio de Janeiro nos traz. Essa confraternização com você, que é o nosso ouvinte. Com seus animaizinhos que acompanham a gente. É uma grande alegria. E hoje, nós vamos falar de um tema interessante, né? Que muitas vezes nós mesmos nos vemos nessas situações, que são as brigas e a agressividade. Por que será que nós, né? Que estamos aqui, né? O João Nogueira, que é um homem calmo. Por que será que, de vez em quando, fica tenso, fica nervoso, briga? Por que que, em determinadas situações, a gente apresenta uma agressividade que já não seria mais de desejar? E esse é o nosso tema de hoje. Como o Espiritismo entende essa questão das brigas, da agressividade? Como é que essas brigas atrapalham, por exemplo, dentro de um lar? Como é que ela vai afetar as nossas crianças? Como é que as brigas, podemos entender essas brigas dentro de uma instituição espírita? Nós vemos tantas pessoas dentro de instituições espíritas que não se falam, médios que não se falam, amigos que deixam de ser amigos por questões políticas e levam essa briga para dentro da instituição. O que que está acontecendo com a gente? Por que que nós andamos tão belicosos, tão briguentos? Então, hoje nós vamos tentar, né? Desenvolver esse tema, com a ajuda aí da nossa doutrina, entender o porquê que nós ainda agimos assim e como podemos melhorar, o que é fundamental. Então, continue participando aí. Lembrando, ligue para a Xelinha, 3386-1400. Responda, você é brigão? Você acha que é uma pessoa agressiva? Como é que você enxerga o seu próprio comportamento? Você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp. 984-86-7633 984-86-7633 Já tem gente mandando mensagem aqui, ó. Pedro Luiz do Valqueire. Estou na escuta e gostando muito do programa e do tema. Abraços a todos. Então, nós que agradecemos. Faça como o Pedro Luiz. Ligue e participe. A página que a gente vai usar de abertura hoje está lá no capítulo 12, a Mais Vossos Inimigos, do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o título dela é sobre o duelo. E aí algumas pessoas falam assim, ah, mas duelo não existe mais. Isso aí está desatualizado no Evangelho Segundo o Espiritismo. Será que não existe duelo? Vamos ver o que diz aqui no item 14, desse capítulo 12. Diz o seguinte, Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem? Ou se não a pedir aquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão, que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refletir um pouco, por uma palavra, dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva por um dos vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Olha que interessante. Uma coisa que acontece no dia a dia. Essa mensagem é do Espírito Santo Agostinho. Então eu vou repetir essa frase aqui de Santo Agostinho. Refletir um pouco. E aí ele diz, Por uma palavra, dita muitas vezes sem intenção, sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. E ele continua, Antes de chegar ao momento decisivo, perguntais se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privar de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, a uma mãe o seu filho, os filhos o pai e com ele o seu sustento. Quantas brigas têm resultado em morte? Briga de vizinho, brigas em condomínios, Trânsito. Trânsito, muito bem lembrado. As pessoas não pensam, elas agem por puro instinto, se deixam levar pela agressividade e muitas vezes acabam cometendo atos que vão se arrepender pelo resto da vida. Mais à frente, Santo Agostinho diz o seguinte, Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. E aí a gente fala em duelo, existe o duelo também mental. A gente muitas vezes age com agressividade mentalmente, através do pensamento. Eu posso não responder a algo agressivo contra mim, mas mentalmente eu posso sim agredir uma pessoa. Então é mais um viés para a gente debater hoje aqui. Maria de Fátima Miranda, que é uma pessoa muito calma, nunca vi a Miranda brigando com ninguém. Quer dizer, já vi um pouquinho, assim, mais ou menos. Sou demolidora. Se eu brigar comigo, não sobra a Miranda. Exatamente. Maria de Fátima Miranda, como entender essa questão da agressividade que nós, às vezes, nem nós nos conhecemos? A verdade é essa. Questão 919 de O Livro dos Espíritos, que o próprio Santo Agostinho responde. Conhece-se a ti mesmo. Por que que nós, que estamos aqui, às vezes um ouvinte pode nos ver em uma determinada situação, ver o João Nogueira lá no trânsito brigando, e falamos, mas não é o João Nogueira lá do caminho do Senhor? Por que que a gente, que conhece a doutrina espírita, que, como diz Santo Agostinho, deveríamos pensar antes de agir, lembrarmos que somos cristãos, nos deixamos levar pela agressividade, e muitas vezes nos vemos brigando, seja na prática ou seja em pensamento? Santo Agostinho terá que nos falar muito ainda, até interiorizarmos nessa realidade, a nível de vivência. Emmanuel nos diz que contra o nosso desejo de iluminação hoje, existem séculos de sombra. Trazemos o condicionamento ainda, e nisso a animalidade em nós ainda é evidente. Somos seres humanos que ainda não nos humanizamos, mas quando nós conseguimos identificar a maneira agradável com que queremos ser tratados pelos outros, nos cumpre o dever de nos esforçar para tratar bem. É verdade que sucessivamente seremos surpreendidos em atitudes infelizes, porque nós ainda temos essa vulnerabilidade moral. Isso não quer dizer que não estejamos nos esforçando, não é? Aquele que nos surpreende numa atitude, numa postura, numa palavra infeliz, ele não está vendo o tempo que levamos nos segurando para conter aquele impulso. Então os espíritos superiores que nos percebem do alto conhecem o nosso passado e sabem das lutas interiores, eles vão nos socorrer, vão nos ajudar. Mas é importante que saibamos que a nossa vulnerabilidade maior é o autodesconhecimento. Nós não nos conhecemos, às vezes nos iludimos. Naquele dia que acordamos melhor assistidos e damos respostas mais felizes e ajustadas, terminamos confundindo e achando que aquilo é uma virtude que conquistamos. Quando na realidade, amigos espirituais que conhecem as nossas lutas, sabendo que poderíamos nos prejudicar mais, nos trazem o amparo e o sustento para que a gente não venha rolar escada abaixo durante um tombo. Mas é importante sabermos que, buscando refletir nossa conduta diária, já está a nosso alcance todos os recursos para uma conquista efetiva no autoconhecimento. Vamos ouvir agora Carlos Alberto Ferreira. Ouvimos Maria de Fátima Miranda. Carlos Alberto Ferreira, que também é um homem muito calmo. Você briga com alguém, Carlos Alberto? Comigo mesmo. É melhor, né? A luta é constante. Então, como entender aí essa nossa agressividade, essas brigas que nós nos envolvemos no dia a dia? Eu ainda me lembro de um companheiro, estávamos numa educação mediúnica, numa casa espírita, e eu estava dirigindo o trabalho, quando ele chegou para mim e falou assim, eu acho que eu não vou continuar me desenvolvendo como médium, porque eu ainda sinto raiva. Aí eu falei assim, eu também. Nós, porque como ela falou assim, pela nossa condição ainda de imperfeições morais, nós ainda sentimos, ainda temos esse sentimento, né? Da raiva, quando nós vemos alguma situação que mexe com a gente. Mas eu disse para ele o seguinte, os Espíritos nos ensinam o que nós vamos fazer com essa raiva. Esse que é o problema. Entendeu? Vamos nos conter, vamos começar a fazer esse trabalho, Olha o que Joana de Anjos diz no livro Florações Evangélica, no capítulo 40. Olha que coisa interessante. Quando o ácido, o ácido da irritabilidade alheia, te foi atirado à face, foste dominado pela fúria da reação desvairada, fazendo-te perder abençoado a ocasião de ajudar. Aí ela diz aqui uma frasezinha interessante, ela diz assim, Tudo porque esqueceste da justa e necessária dose de amor. Então, nós ainda, nós Espíritos, ainda carregamos um pouco daquele instinto agressivo. E essa agressividade, com toda certeza, ela vai refletir no nosso corpo. Nós estamos agredindo o nosso corpo diariamente com sentimentos de impaciência, com sentimentos de intolerância. Enfim, estamos adquirindo enfermidades relativa a esse desajuste da nossa intemperança. Mas é o trabalho, é o trabalho de desenvolver essa questão desse amar o outro. Amar a nós mesmos. Eu preciso começar a amar a mim mesmo e não desajustar mais tanto o meu veículo carnal do jeito que nós fazemos, que a gente procura fazer. Nós estamos falando aqui que a Maria de Fátima, Miranda, é um doce. De limão, se alguém for assim. Mas é doce. É doce. Cuidado dos diabéticos. Olha, a minha flor preferida é o cacto, porque é cheio de espinho, mas tem uma proposta de florescente. A Ângela Madeira diz que a amizade possa ser sempre presente em nossos corações. Um forte abraço. Nós que agradecemos aí a mais uma grande amiga que a gente adquiriu aqui na rádio, Aline Carvalho. Pessoal mandando mensagem aqui. Sônia Oliveira, um grande abraço. Ao nosso Astrogildo também. Shirley do Rosário, Tereza Vieira, Soledade Esteves. São muitos amigos aqui, todos muito calmos, pessoas muito mansas, que somos João Nogueira. E aí? Isso tudo que foi falado pela Miranda, por você, Eduardo. Pela doce Miranda. Pela doce Miranda. Aquela que mira e anda. Mira e anda. Mas não atira. Não. Só mira e anda. O Carlos Alberto também falou bastante a respeito desse assunto, que é um assunto fundamental. E que tudo isso é derivado de uma palavrinha. Que no Livro dos Espíritos, questão 487, fica bem clara para a gente. Olha a pergunta. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o moral? Resposta. Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí é que tudo deriva. Por que a gente se irrita com o outro? Porque nós estamos colocando ali o nosso egoísmo em jogo. Ele está ferindo a minha vaidade, o meu orgulho. Então eu me irrito com o outro porque ele está contrariando aquilo que eu quero, o que eu penso. Então eu vou lá e na violência tento... Violência, inclusive, de pensamento. A violência não é só alguém bater no outro fisicamente. A violência de pensamento, como o Eduardo lembrou, é muito importante. Nós hoje... E essa nós nos permitimos muitas vezes. Exatamente. Porque ninguém vê, né? Entre aspas. Ninguém vê entre aspas. André Luiz já diz que quando nós pensamos, Uma tela mental aparece ao nosso redor, onde os espíritos podem ver, como se fosse um filme, aquilo tudo que nós estamos pensando. Então, tenhamos cuidado. Lembrando disso, o nosso Paulo de Tarso, na epístola dele aos hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte... Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que coisa linda. Nós o tempo todo estamos com irmãos desencarnados ao nosso redor. Atraímos aqueles que nós nos afinizamos. Muitas vezes as pessoas falam, ah, esse aí foi o obsessor. O obsessor só age se nós permitirmos. Se nós primeiro lançarmos o pensamento que vai atrair esse irmão. Aí sim, ele amplifica isso que nós estamos pensando. Uma árvore boa não produz frutos maus. Uma árvore má não produz frutos bons. E por aí a gente entende exatamente as nossas companhias e a questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos muito mais que mais e mais. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha que coisa, hein? Mas nós temos que entregar a condução para eles. E é isso que nós fazemos muitas vezes. O Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, tem uma frase muito interessante para a gente parar e refletir. Ele diz o seguinte. Não pretendo fazer um balanço dos atos do próximo. Consideramos que a impetuosidade que gera violência, quando mal canalizada, responde por muitos males. Quer dizer, nós somos impetuosos. Nós agimos muitas vezes sem pensar. É o famoso bateu, levou. E ele continua. Evitar-se discussão e não passar recibos a desaforos, agressões de qualquer natureza, não revidar males, são receitas de felicidade. Eu vou repetir. Evitar-se a discussão. Nós nunca devemos entrar numa discussão, porque nunca vai acabar bem. Não passar recibos a desaforos, agressões de qualquer natureza, não revidar males, são receitas de felicidade. E ele conclui. Às vezes, oferece uma medicação de sabor amargo, quase intragável, no entanto, de resultados excepcionais. Porque não é fácil ser agredido, não é fácil receber uma ofensa e não revidar, ainda que em pensamento. Mas diz o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que o resultado é excepcional. Porque a gente não vai entrar na faixa vibratória, na mesma sintonia daquela pessoa que está em desequilíbrio. E aí, Maria de Fátima Miranda, dá para fazer isso que o Dr. Bezerra aconselha aqui? Evitar discussão, não passar recibo a desaforo, agressão de qualquer natureza e não revidar males. Dá para fazer sim, mas requer muito cuidado, muita atenção, muita vigilância. Porque o que acontece é que cada um de nós tem o seu mundo íntimo muito tumultuado. Então, se nós não usamos o recurso da oração diária, e tem aqueles dias que mesmo orando, a sobrecarga de situações e coisas, a nossa invigilância fica em alta. Principalmente quando estamos lidando com pessoas que também conhecem as mesmas lutas e dificuldades, e também não têm o devido respeito, às vezes. Porque isso aí é uma via de mão dupla, não é? Nós vamos responder pela nossa parte na jornada dessa via, mas o outro também tem que ter esse mesmo cuidado para que ele cresça. Então, nós vamos encontrar, às vezes, na família, desentendimentos, porque está todo mundo vivendo determinados problemas e cada um no seu nível de tensão. E esquece de dar um fôlego para o outro, se refazer, e fica naquela pressão e aí a bomba explode. Você vê pessoas que se amam, pessoas que têm carinho pelo outro, e em algum momento sendo agressivas na palavra, na atitude. Quanto ao pensamento, para nós que conhecemos a doutrina espírita, e aqueles que têm a mediunidade, o nosso pensamento desalinhado é um verdadeiro míssil de alta potência, e alcança o outro. E se o outro estiver vulnerável, vai sofrer os impactos disso, não é? Carlos Alberto Ferreira. O doutor Bezerra recomenda aqui não revidar males, agressões, e isso é tido à conta de covardia. Você não vai reagir? Você é um covarde? E aí? Os covardes não são aqueles que reagem. Aliás, aqueles que são agressivos, que muitas vezes se acham muito corajosos, por essa agressão, na realidade são os mais covardes. A pessoa que se acorvarda diante de uma luta interior. Por exemplo, muitas vezes você não revidar uma ofensa, no trânsito, por exemplo, você não revidar uma ofensa, é um ato de muita coragem. É um ato de muita coragem. Então, ser, vamos dizer assim, ser humilde, ser mais fraterno, precisa ser, antes de tudo, mais corajoso. Quando estou com a Miranda no trânsito, e tomo uma fechada, aí eu falo assim, Miranda, faz uma prece pelo nosso irmão ali, que acabou. Porque eu não me sinto em condições de orar por ele, eu falo assim, Miranda, faz a prece ali por ele. É, porque você acabou de tomar uma fechada, quase capotou, aí você ainda tem que orar pela criatura, né? Ah, vai com Deus, seja feliz. Não é fácil não, né, Carlos Alberto? Foi até, foi, não sei se sábado ou na sexta-feira, eu com meu filho de 19 anos no carro, eu de repente tomei uma fechada de um carro que não deu a mínima. Era o João Nogueira? Não era o João, não. Era o Eduardo. Aí eu consegui, eu consegui dar um jeito lá, aí meu filho, meu Deus, o que é isso, pai? O que é isso? Você sabia que ele ia fazer isso? Como é que tu viu ele? Eu falei, não, quando nós estamos dirigindo, a gente tem que estar prestando atenção, não só em você, mas em todo mundo. Se antecipando. Se antecipando, fazendo uma leitura. E você não falou nada, é isso que eu admirei. Eu falei, não, agora a gente vai rezar, graças a Deus. A gente está brincando, mas essas situações acontecem. Eu estava ontem, fui buscar minha esposa e meu filho, e parei na frente de uma garagem, que ela ia sair exatamente daquela vila. E aí tinha um companheiro que chegou atrás de mim, ele queria entrar com o carro dele, e eu estava atrapalhando a entrada da garagem. Aí eu olhei rapidamente, eu vi, saí, e aí quando eu olhei para trás, quem era? Era um companheiro do Centro Espírita. Aí eu brinquei com ele, falei, rapaz, se tu tivesse me xingado aqui, como é que ia ficar agora? Aí ele, não, graças a Deus eu não fiz nada. Mas a gente, às vezes, é pego no pulo. É, pego no pulo. É. Olha, o Eduardo Araújo estava lá no mercado fazendo compra, arrumando uma confusão na fila do banco. E olha a vergonha que a gente passa. Só que a gente acha que não estamos sendo vistos. Sim. Mas os espíritos estão nos vendo. Isso é que é a questão. Mas vamos a um pequeno intervalo, sem brigas, com esse relógio obsidiado que tem aqui na rádio. Já, já voltamos com o Debate na Rio. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro Está com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes O Musical. Dias 23 e 24 de março, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Henrique da Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. Informações pelo telefone 3088-6519 ou 99531-5853. Repetindo, 3088-6519 ou 99531-5853. Bezerra de Menezes O Musical. Você sabe o que é mediunidade? Tudo o que você precisa saber sobre o assunto, a Deusa Nogueira vai explicar no programa Conversando sobre mediunidade. É só ficar sintonizado aqui na Rádio Rio de Janeiro toda terça e quinta-feira às 10h30 da manhã. Temos um encontro marcado. Você pode acompanhar em 1400 AM ou no site rádioriodejaneiro.am.br Toda terça-feira às 3h da tarde ouça o programa Esperanto A Língua da Fraternidade Apresentado por Givanildo Costa o programa divulga o Esperanto além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo Notícias, músicas atividades diversas do Brasil e do mundo noticiadas todas as terças-feiras às 3h da tarde Fraternidade para você Desrevido No dia 7 de abril nós temos mais um encontro marcado no 18º feirão Pro Casa Maria de Magdala Vamos nos reunir novamente em prol de uma das casas parceiras da Rádio Rio de Janeiro O endereço O endereço é Rua Itaguaí número 173 no Centrinho no bairro Pepequeno em Niterói É no dia 7 de abril domingo das 9h da manhã até às 5h da tarde Mais informações pelo número 26162233 Feirão Pro Casa Maria de Magdala Um evento para toda a família Atenção ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seguidores nas redes sociais A programação da Rádio Rio de Janeiro vem sendo reformulada com base em estudo de audiência e sugestões dos ouvintes e seguidores da emissora objetivando levar cada vez mais conteúdos doutrinários espíritas que possam contribuir para o crescimento espiritual das pessoas Assim, ocorreram com os novos programas inseridos recentemente em nossa grade de programação Estamos ainda dentro desse processo de ajuste de grade Por isso, informamos que para melhor adequação da programação da emissora os programas Música e Mensagem Manhã na Rio Mulher Brasileira e Luz na Penumbra serão veiculados em novos horários a partir do dia 25 de março Luz na Penumbra Reprise de 6 às 6h55 da manhã Música e Mensagem de 7 às 7h55 da manhã Manhã na Rio de 8 às 8h55 da manhã Mulher Brasileira das 9 às 9h55 da manhã Estamos juntos trabalhando cada vez mais oferecendo a programação da emissora da fraternidade com a participação de todos Música Música CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Música Música 13 horas e 29 minutos Música Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Música Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sejam todos muito bem vindos programa Debate na Rio estamos falando do tema brigas e agressividades na visão espírita estou aqui com Maria de Fátima Miranda Carlos Alberto Ferreira e João Nogueira já conversamos bastante conversávamos também no intervalo sobre as inúmeras participações que nós temos aqui nós lemos na página inicial o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 12 a mais vossos inimigos vou ler um trechinho novamente uma mensagem de Santo Agostinho que ele diz o seguinte que pensarão de mim dizês frequentemente se me recusar a reparação que me pedem ou se eu não pedir a pedir aqueles que me ofenderam os loucos como vós os homens atrasados vos censurarão mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria algumas pessoas nos chamarão de covardes de frouxos Paulo de Tarso ainda como Saulo de Tarso no livro Paulo e Estevão agredindo Estevão no sinédrio e Estevão não reagia apenas se defendia e ele chama Estevão de covarde e diz é isso que esse Cristo te ensinou seu covarde você não reage e aí o Estevão olha pra ele e diz que a paz do Cristo difere da violência dele é uma cena lindíssima não é o João e aí depois ainda Abigail irmã de Estevão ou de Gesiel o verdadeiro nome chega até ele e ele fala assim não lhe imputes falando do Saulo não lhe imputes este mal que grandeza e a gente percebe que isso tudo é exatamente essa diferença entre o mundo o horizontal e o vertical que é o espiritual é o divino é aquilo que Jesus vem nos trazer que a doutrina espírita propaga tanto que é nós não retribuirmos o mal com o mal nós precisamos retribuir o mal com o bem tudo que nos vem nós podemos pegar aquilo e retribuir com o bem se nos fizeram mal o problema é de quem fez não é meu o meu problema vai ser se eu retribuir com o mal quando eu estou plantando esse plantio essa semeadura é livre mas eu vou ter que colher e aí vai ser duro nós precisamos estar atentos a isso aí pode se perguntar assim ah isso é fácil não Jesus disse aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me é muito difícil mas vamos mudar é possível é o caminho é a verdade e a vida exato olha queria agradecer imensamente o número de participações hoje está imenso eu acho que é um assunto que mexe com a gente mas agradecer a todos que estão aqui participando agradecer o pessoal que continua divulgando aqui a Cris Cascardo a Patrícia Colodete enfim todo mundo divulgando o Clube da Fraternidade nós temos muito a agradecer a campanha que nós estamos fazendo ela tem tido um resultado muito bom a resposta de vocês ouvintes que amam a rádio tem sido efetiva a gente sabe que é preciso muito mais nós estamos atentos a isso sabemos que precisamos tomar medidas efetivas para tornar a nossa rádio viável nessa crise financeira que abala todo o nosso país a todos nós mas nós estamos lutando a diretoria da rádio nosso presidente Roberto Vitorino todos estão se dedicando ao máximo para sanar todas as dificuldades e nos mantermos firmes porque a rádio Rio de Janeiro é muito importante na vida de todos nós por exemplo a Glorinha Trindade manda aqui a mensagem para a gente boa tarde vocês sempre me ajudam muito mas hoje em especial estou muito vulnerável devido a vários problemas ao mesmo tempo hoje em especial estão me dando muita força para eu lembrar os ensinamentos do Cristo realmente tem horas que perdemos as forças até para orar e aí Miranda porque nos desafios que são as nossas lições reagir é mais fácil não é e quando nós reagimos estamos desorientados porque agir no bem esse é o objetivo maior para todos nós sabemos que segundo a própria colocação que fizemos no início depondo contra o nosso desejo de melhoria hoje existem séculos de delitos ontem mas esses delitos são a nossa experiência trazemos as marcas as nossas dores e sofrimentos são produtos da desorientação de ontem então precisamos aproveitar enquanto temos amigos à nossa volta nessa encarnação para vencer cada um a si mesmo não sabemos na próxima encarnação quais as condições em que viremos se soubermos aproveitar hoje amanhã teremos mais paz a Thais Arthur também diz a rádio para mim é como se fosse um remédio preciso toda semana certinho tomar paz algo flutificado e sempre me conectar à rádio parece que são meus alimentos não me vejo sem a rádio Rio de Janeiro nenhum de nós nos vemos sem ela estamos lutando muito tenho certeza para que a rádio continue cada vez mais firme mais forte levando a mensagem da doutrina espírita codificada por Allan Kardec e é claro do Evangelho de Jesus então você quiser participar do Clube da Fraternidade o telefone é 3386 1422 3386 1422 nosso companheiro Cristiano Bernardo vai atender com o maior carinho e a sua ajuda é fundamental no nosso site também rádio 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 para que você que gosta que ama e que sabe da importância da rádio Rio de Janeiro participe tem aqui vamos tentar eu estou perdido graças a Deus de tantas participações a Chile do Rosário de Ramos querida amiga ela diz temos que nos colocar no lugar do outro e respirar e encher a boca de água e orar que é uma recomendação do nosso Chico Xavier então está com vontade de responder vai lá enche a boca de água fica com ela não engula mas assim haja água tem que ser um oceano tem que ser um oceano eu ando com a minha garrafa o Carlos Alberto anda com a garrafa 3 litros graças a Deus também aqui o Marcos da Piedade por que a mulher está atraindo para sua vida namorados ou maridos violentos o que é isso aí o Carlos Alberto a gente tem visto as campanhas as brigas dentro do lar e aí nós vamos entrar num tema importante e normalmente com maridos esposos que agridem as suas esposas suas namoradas temos tido várias denúncias a questão do feminicídio é uma questão extremamente grave agora o Marcos está dizendo que a mulher está atraindo acho que não é bem isso não é a questão de atrair é uma questão do homem também repensar a sua posição dentro de um relacionamento nenhum homem tem o direito e nem a mulher de agredir um ao outro isso é verdade acontece que hoje vem muito na só um detalhe te cortando eu sou psicólogo a gente não acredita mas eu já atendi homens que relatam que sofrem agressões de mulheres é claro que é uma minoria mas existe mas eu já conheci olha é interessante isso porque eu estava vendo um companheiro falando de que uma pessoa foi fazer uma consulta com ele que ela estava querendo que ele podia aconselhar se ela casaria ou não com o rapaz só que ele batia na mãe aí o que ele achava devo casar com ele ou não aí o o companheiro falou assim filha se ele bate na mãe você pode até para ajudar essa senhora para ajudar essa senhora não apanhar mas você pode casar com ele que aí ele vai transferir para você agora se você não casar por esse motivo eu fico até pesaroso com relação a mãezinha dele que eu ia continuar então essa questão da violência que é o que a gente quer dizer feminicídio essas coisas todas hoje tem essa divulgação toda na mídia a mulher tem a condição de denunciar e tudo isso mas sempre existiu os tempos remotos a mulher sempre sofreu agressão e vem sofrendo durante uma sociedade machista tanto que Jesus revolucionou nesse quesito em defesa da mulher e Kardec na doutrina espírita consolida isso mostrando a igualdade de direitos entre o homem e a mulher é verdade e uma coisa aquilo que Jesus trouxe para a gente como um grande ensinamento façais ao outro aquilo que queres que o outro faça a você entendeu isso é importante se nós fizéssemos somente isso a nossa nosso planeta já estaria regenerado com relação a isso então toda essa agressividade isso que nós estamos vendo hoje na mídia até com relação a essas crianças que estão que entram armadas eu descobri eu estive conversando com meu filho ontem sobre estava num programa passando sobre a internet aquelas camadas a última camada lá o pessoal toma acesso agora não me vem o nome aí meu filho falou assim pai o senhor não sabe o que tem ali quando você acessa aquilo ali é pessoal aprendendo a matar mulheres sendo estupradas é é coisas assim pai absurdo coisa que eu não tenho nem coragem ele falou assim de acessar um negócio desse então a gente vê que as coisas são muito difíceis muita prece muita oração e e vencendo isso através de dessa mudança que a vida mesmo vai fazer com que reflitam-se e modifiquem-se vamos trazer para essa discussão a nossa representante feminina na mesa a doce Miranda como entender Miranda essa questão da agressividade dentro do lar entre os casais entre os namorados e mais quando tem crianças envolvidas quando tem filhos como essas brigas entre marido e mulher afetam essas crianças na realidade não é só o homem nem só a mulher a humanidade está ainda agressiva não é a mulher ela tem uma fragilidade orgânica então no momento de discussão de desentendimento a força bruta do homem se sobrepõe e aí a situação fica caótica mas na realidade o ideal é a educação mesmo não é porque homens são gerados por mulheres e pais também geram filhos então na realidade não é o perfil do homem ou da mulher é o ser humano que ainda está agressivo aquele que não agride com o revólver agride com a palavra com a atitude com o comportamento então somos nós seres humanos extremamente agressivos ainda e precisamos precisamos cair na realidade porque nós somos esses mesmos seres que já desejamos ser felizes as crianças é interessante que eu tive a oportunidade de ouvir companheiras no atendimento fraterno que dizia assim coloco meus filhos no quarto coloco para dormir e aí é que eu discuto falei pois é mas você não fez nada porque você só os colocou no quarto para dormir fora do corpo eles assistem tudo tivemos o momento de acompanhar uma criança que acordou de manhã em desespero pedindo a avó socorro porque o pai ia separar da mãe e eles ficaram atônitos porque não haviam conversado nada com ninguém mas conversavam enquanto a criança dormia ela já acordou desesperada então as crianças elas ficam traumatizadas olha até um bichinho quando você está destemperado até o bichinho fica coado com medo não é então na realidade não podemos fugir da evangelização seja na religião que for da forma como nós pudermos mas meditar o conceito do amor do Cristo dentro de casa é remédio é terapia é carta de felicidade uma mensagem aqui da nossa querida Lucimar Meirelles ela diz o seguinte sou umbandista e aqui em casa o rádio fica ligado o dia todo na rádio Rio de Janeiro para mim ela junto a minha religião me completa uns não entendem como mas para mim faz muito sentido isso já é o bastante temos recebido muitas mensagens a gente tem sempre destacado isso de diversos companheiros de outras religiões que ouvem que ajudam a rádio Rio de Janeiro está aqui mais uma prova que é a Lucimar Meirelles umbandista temos uma grande quantidade de ouvintes umbandistas candomblessistas tivemos aí outro dia um companheiro católico que se colocou como católico que disse sou católico sou ouvinte da rádio Rio de Janeiro e sou participante do clube da fraternidade quer dizer ele não só é católico mas ele ajuda financeiramente a rádio a se manter porque ele sabe que independente da divulgação da mensagem espírita a rádio tem a divulgação da mensagem cristã porque a mensagem de Jesus ela é universal é a mensagem do bem que consola que conforta e a doutrina espírita prega exatamente isso fora da caridade não há salvação então muito obrigado ao depoimento da nossa querida Lucimar Meirelles a Vilma de Niterói diz estou gostando muito do tema e tentando adquirir a virtude de não revidar nem com palavras e nem com pensamentos obrigado a todos e aí João como é que fica essa questão dentro da casa espírita não é nós somos espíritas e como diz Santo Agostinho na mensagem deveríamos lembrar antes de tudo que somos cristãos a casa espírita não deveria ser um lugar não deveria ser palco para disputas brigas e agressividade existe uma frase que eu não sei de quem é mas diz o seguinte onde houver um ser humano há problemas porque nós ainda estamos muito muito aquém da da perfeição espiritual vai demorar muito ainda para a gente chegar à perfeição ainda estamos numa fase uma faixa evolutiva em que como nós falamos anteriormente o egoísmo ainda é muito forte entre nós então eu quero dentro de uma organização toda vez que reúnem-se pessoas pessoas reúnem-se com pensamentos mais ou menos afins mas alguns pensamentos não são afins aqui nós somos quatro e cada um de nós tem claro nós temos aquilo que nos une mas temos pensamentos diferenciados isso é muito bom desde que eu não queira impor aquilo que eu penso e normalmente o ser humano impõe aquilo que pensa muita gente se considera dono de um centro espírita porque foi fundado na casa dele pelos pais dele ou por ele mesmo por ele ou por ela estou falando ele numa generalidade o ser o ser e aí chega no momento eu sou o dono aqui ninguém ninguém se mete eu sou presidente pronto acabou não é assim o próprio Kardec ele tirou o nome Hipólite León Denizar Rivail de lado que era um nome muito conhecido e respeitado respeitadíssimo na França e por outros países para não ser impositivo exatamente e ele disse a doutrina é dos espíritos por isso que nós muitas vezes falamos não há kardecismo porque Kardec não fundou nenhuma filosofia nenhuma religião ele foi um instrumento valiosíssimo fundamental mas ele foi um instrumento da espiritualidade e ele disse a doutrina é dos espíritos então por isso é espiritismo não é kardecismo muitas vezes nós falamos que somos kardecistas para poupar tempo mas eu acho que a gente não deveria fazer isso acho não tenho certeza perde entre aspas um tempo para explicar porque que é espiritismo e não kardecismo então a doutrina ela tem que ser superior a tudo e a todos não podemos impor nossos pensamentos daí é que vem essas brigas até mesmo dentro de centros espíritas infelizmente vamos agradecer aqui ao Pedro Silva Basílio ele diz o seguinte agora faço parte do clube da fraternidade graças a Deus a rádio vocês merecem muito muito obrigado são muitas mensagens é difícil até agradecer a todos a Leda Setúbal ela disse que hoje conseguiu chegar obrigado é um prazer ter você aqui conosco a Daniela Baptista a Mônica Cristina Almeida ela diz assim olha está difícil de entender a dinâmica dessa cultura da violência que assola o Brasil tem uma aura de intolerância no ar mas que acomete principalmente nós mulheres acho que tem a ver com a ambiência desculpa Eduardo só pegando esse gancho dessa nossa irmã Apocalipse capítulo 12 lá no versículo 12 principalmente tem lá é o Satanás está desesperado porque lhe resta pouco tempo esse é o momento da transição mais crítico é o momento em que o mal tem uma um poderio muito grande mas claro nunca acima do bem e ele faz todo esse estardalhaço para poder tentar postergar essa mudança de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração por isso que a gente sente é como se estivéssemos sendo achatados nós estamos entrando na garganta a compressão lembrando que Satanás são orgulho e egoísmo é isso é o inimigo e violência é sinônimo de frustração exatamente a Luciana Oliveira diz o programa está maravilhoso já compartilhei então faça como a Luciana Oliveira compartilhe o programa Carlos Alberto já compartilhou Maria de Fátima Miranda também João Nogueira também e o caminho do senhor também e o caminho do senhor também é uma outra questão que a gente está tendo no nosso país desde as eleições está vivendo um momento muito delicado porque as pessoas estão se dividindo entre quem é de direita e quem é de esquerda é o Carlos Alberto Jesus é de direito ou é de esquerda também ficar no meio fica em cima do muro Jesus é o amor ele é do alto o que está acontecendo conosco gente como é que espíritas estão se degladiando pela internet pelo facebook por grupos de whatsapp grupos de casas espíritas porque o João é de esquerda o João é de direita eu não gosto dele mais por isso não falo mais com ele estamos esquecendo de Jesus estamos esquecendo e nós estamos vendo essa separação até mesmo dentro da família dentro do sem familiar brigas incríveis estão acontecendo desavenças por causa de partida daqui partida dali e na realidade o que nós temos olha eu rezo todos os dias para o nosso presidente independente de partida independente de tudo é ele que está presidido da nossa parte e precisa da nossa ajuda entendeu para que ele possa desenvolver o trabalho que nós precisamos que ele desenvolva seja o presidente de esquerda de direita de centro de lado nós estamos querendo o melhor para o país é melhor então eu procuro fazer a minha parte fortalecendo através da oração para que isso tudo possa dar certo agora essa questão de partido são aqueles vamos dizer assim fundamentalistas entendeu que pelos excessos que aí está a questão daquelas paixões excessivas que leva você a esse tipo de distúrbio esse tipo de agressividade ou seja é um egoísmo exacerbado entendeu chama-se os neuróticos anônimos costumam chamar de egoísmo inato das pessoas fala do trânsito em todas as guerras de facções e etc etc então eu acho que a gente tem que parar a nossa mente se voltar para dentro de nós mesmo e ajudar com a nossa com a nossa vibração para que e fazer a nossa parte também com relação a essa ajuda também ficar só falando e também todos nós precisamos fazer aquilo que é que é de melhor para a nossa nação para a nossa família para todo mundo Miranda como a gente consegue acalmar né nosso povo nosso Brasil a gente fala tanto que o Brasil tem uma missão espiritual de levar o evangelho de Jesus levar a paz nós vemos que o espiritismo no Brasil e no mundo é levado pelos espíritas brasileiros nós somos um povo reconhecidamente pacífico e essa questão política está realmente levando a muita briga muita agressividade como é que a gente como é que Jesus pode trazer para a gente o caminho para entendermos que o outro ele pode pensar diferente o fato de alguém ter uma oposição política diferente da nossa não quer dizer que nós tenhamos que brigar ou sermos inimigos é até enriquecedor porque nos permite raciocinar o diferente do outro pedimos a Jesus que nos auxilie a esquecer o partido e lembrar do inteiro porque no partido é banda para um lado banda para o outro no inteiro é unidade no objetivo de paz de harmonia nós somos brasileiros mas tem todo um planeta que nós compomos então eu começo hoje brigando com aquele que pensa diferente de mim que torce diferente de mim daqui a pouco eu vou matar meu vizinho do lado da nação do lado então é uma experiência válida para nós espíritos agora encarnados na terra nós não estamos no planeta errado na nação errada na cidade errada mas temos muito a aprender essa violência de fora eu não posso transformar ela sem primeiro parar com a violência em mim que ela é real agora quando nós falamos de violência parece que nós estamos falando da violência do outro não nós somos violentos somos violentos conosco porque não respeitamos os nossos limites procurando aprender uma maneira de superá-los então caímos numa frustração essa frustração nos torna belicosos olha vamos aqui mandar pelo menos um abraço para tanta gente que está participando a Darléia de Santa Aleixo o Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes a Marlene de Nilópolis a Karine Lima de Duque de Caxias a Índia Lopes lá de Belfor Rocha a Delma um grande abraço querida Delma venha logo ao Brasil estamos com saudade Cristiane lá de Campinas São Paulo Cristiane continue nos ajudando aí a divulgar a rádio em São Paulo isso é muito importante para a Rádio Rio de Janeiro a Liberacir de Duque de Caxias já estou ficando com raiva aqui do Pablo que botou uma musiquinha ameaçadora dizendo que está chegando no final do programa Zezinho de São João de Meriti a Vânia de Itaipu Deise da Ilha do Governador Paulo de Niterói Raimundo também de Niterói grande audiência da Rádio Rio de Janeiro lá em Niterói Ana Cris de Nova Iguaçu Ana Cris também aí representando a grande quantidade de ouvintes que temos na Baixada Fluminense um grande abraço a todos Natasha da Praça Seca Dinho de Deodoro enfim é o Rio de Janeiro é o Brasil é o mundo ouvindo a Rádio Rio de Janeiro e a gente pode encerrar aqui com uma passagem que está em João capítulo 13 versículo 34 eu vos dou um novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei assim também vós deveis amar-vos uns aos outros palavras do nosso Mestre Jesus com que nós encerramos agradecendo a João Nogueira Carlos Alberto Ferreira Maria de Fátima Miranda Pablo Cade Cheilinha toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro e sobretudo a vocês que são a razão da rádio existir os nossos ouvintes muita paz a todos debate na Rio A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio